Caramba, tá todo mundo aqui E aí manos D division com a galera Ele entrou na direita Olha a infection zone, cuidado, cuidado Cuidado ratão Revive aí pra ti Revive aí Segura aí Essa daqui é a última Eu não posso reviver, tem que ser stolen Ah, você já morreu Revive aí Ah, então já era É muito ruim Ah, não dá Toda hora é TK Não, não tinha o que fazer É só uma questão de costume Ou joga assim ou não joga Tem que se acostumar Não drop você da party Ainda tá em chão Eu consegui reviver você eu acho Pera aí Não ponha nada de mim não Eu faço pra caralho Drop você da party Não dá, eu já morri Essa frase foi pra você mano Cadê? Extraction point? Não, Extraction point aqui né Ó, vamos tentar caçar NPC aí Caçar loot velho, tá foda Eu preciso ir por um Extraction Vamos manter aquele Extraction lá embaixo lá mano Eu peguei um monte de loot aqui com os caras Vamos aí Marca um aí, a gente se encontra com o Stereo lá Eu vou matar uns Broke que tem Ô Stereo, eu tô indo no Extraction último lá embaixo mano Eu preciso fazer Eu preciso reabastecer os itens depois viu mano Tô sem vida já Não tem nome É o... DZ Player Bracket, eu acho Fala pela... Fala pela... Pela rua mano Ih, não tem mesmo não Eu não sei não A gente tá marcado aqui É o de baixo Esse tem tirando em cima No segundo andar É o na E-33 Road East 33 Road Tem uma box aqui ó Ganada incendiária Eu preciso de Magic Hit mano Nossa, esse jogo full vai ser mano Vai ser um absurdo velho Meu Deus do céu Os caras achando o Beagle Porque eu fiquei xingando o maluco lá dentro Vou chamar aqui ó Chama aí Vai aqui mesmo mano Que a gente deitou nos malucos velho Agents, eu estou inbound em sua posição Vai aqui, vem cá É Não, fica você aí mesmo Não fax Só vir nessa plataforma aqui ó E fica vendo o cara que vier daquela rua Aqui ó Nessa plataforma aqui Fica vendo o cara que vier daquela rua Eu vou olhar aqui E? É pra tirar você ver ou não? Não, só se ele tiver Rogue É, só se ele tiver vermelho É, só se ele for mal intencionado Eu acho que está vindo Rogue da minha direção aqui Eu estou de ouro, qualquer coisa eu grito vocês Não tem Rogue aqui na frente Não tem Rogue aqui na frente Vem no norte Tem um de sniper Olha o cara na minha direita Ó, não compra a treta com os caras Só eu estou com um pacote? É, não compra a treta com os caras É, não compra a treta com os caras Dá um kill aqui Não dá tempo de tomar um tiro só não É, vai ir amovendo Tá chegando, tá chegando a gente Quer alguém aí pra atir? Não, aqui não Que da susto Então mano, se você chegar Ó, extrai o seu e fica de olho Se você chegar alguém pra extrair Deixa o cara se aproximar Eu dei um scan também Eu dei um scan também Coloquei, coloquei Coloquei, coloquei Ele está extraindo o item aqui Agora espera os caras chegar e começar a extrair item E a gente mata eles com o item deles, tá ligado? E vira o Rogue rapidão Viu ninguém Mano, tem uns bot em nível 8 aqui que impossível me matar, velho Vamos aí mano, eu matei uns 4 bot em nível 8 hoje Quanto você já está externo? Já está no pacote Vamos lá O cara está do nosso direito aqui, eles estão ali também Vem aqui que está cheio de bot aqui na minha frente Vamos lá, vamos lá ganhar a experiência Leva a gente lá estéreo Tem um cara ali com água Tem um cara ali na esquerda Com loot? É Posso? Oi man Te matou? Estou atirando o cara sem querer, velho Pô, o cara já começou a atirar em mim Corre, corre que o cara não vai te matar não Já matou já Tem, dá talk quando rolar isso ai Pessoal, a gente abre o microfone lá e deixa que puxa o talk Não, eu tentei falar, só que os caras são pau no cu, velho Ah é, virou o Rogue e já era, velho Eu também não perdoo não Ah não, eu já me livrei de umas duas já, mano Já sem querer Mano, teve uma hora que eu tinha que ser querendo o maluco e ele saiu gritando Quem chamou? Quem chamou Extraction? Quem chamou Extraction? Foi esse cara, não foi a gente não Vamos lá? É o mesmo que a gente estava, não é? É, foi na que a gente estava Bora lá, bora lá Vamos lá, tá perto, tá perto Vamo aí Volta o Rotão, volta o Rotão O Rato é careca, velho Para com o sol Eu já ia o Sol Mendes do caralho, Rato Vamos meter o Rogue nos caras que estão lá, extraindo ou não? Vamos ficar de boa Não, vamo fazer Trap, mano Eles não vão atirar na gente antes de chegar lá, tá ligado? A gente faz uma Trap e fica em volta deles e o que eles forem entregar a bola e todo mundo atirar ao mesmo tempo Pô, joga a granada ao mesmo tempo Pô, beleza Como é que joga a granada? É o E É o G Ah, é G A minha skill do E joga a bomba Eu nem puxo skill, velho É, preciso jogar um pouquinho do single, mano, pra não ficar tão... Mano, foi um de nós que puxou essa porra e não viu, mano Tem ninguém aqui Ah não, tem um cara aqui, ó Ele tá com o LUT? Deixa eu ver Tá, ele tá com o LUT, é só ele, eu vou matar ele Vem aqui, vem aqui, vamo matar em dois, vamo matar em dois Tô pronto aqui já Ó, 3, 2, 1, rebenta Pega, 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 pega Jogou? Boa, vai lá, deixa o Raton no Pax pegar Pega, pega o 8 dele aí, pega o 8 dele aí Ih, a gente tá o Rogue, tem um cara aqui, ó, tem um cara aqui, ó É o Stere, é o Stere O Stere Fala quando você chegar perto, mano, tá o que eu tenho Fica ligeiro que a gente tá Rogue Põe aqui, Raton, chega aí, Raton, nessa corda aqui e segura o F Segura, segura o F nessa corda aqui Opa, tem Rogue aqui, tem Rogue aqui Eu não peguei nada, não Dá scan, dá scan Tem não, tem não, tem não Tem que colocar a habilidade, Raton, ó Aperta L, vai pro cantilha, aperta L e compra a habilidade de scan É que acho que o Raton ainda não tem skill, não tem level pra isso não Não, você já começa, você já começa com skill Pro scan? Uhum Como é que é o negócio? Aperta L e compra o Pulse Skill Pulse Toda vez que você apertar o E, ele vai dar um scan em volta e vai ver todos os players que tem em volta Não, abaixada no volume que eu sinto que vai incomodar o pessoal Beleza Ah, maneiro Maneiro pra caralho O jogo é muito bom, mano Nossa, imagina esse jogo full ratão Ah, vamos ter problemas pra fazer o Bid, né Ó, tem uma safe ar, tem uma safe ar com um Rogue lá, mano Bora lá, bora lá Vamos Ih, peraí que eu travei aqui Foi Vamos 4, 3, 2, 1, 0 Só que eu acho que devia ser mais player, mano Tipo, devia ser player pra caralho É porque eu acho que eles estão testando os servidores ainda Eu penso que eles colocaram em todos os players do mundo no mesmo mapa Caralho Peraí, depois que a gente virar Rogue e a gente sai vivo sem deixar de ser Rogue A gente coleta a nossa recompensa É, a XP tem pra caralho Sim Caralho Nossa, esse Rogue é muito atrativo Eu vou virar, eu vou aparecer um carro Ih, tem boss aqui, tem boss aqui Tem boss aqui? Vamos aí A próxima dele que tem dois Cuidado que ele sempre tem amiguinhos Que que eu gosto? Ele é um inimigo que tem nome Peraí, Dris, eu te salvo, eu te salvo Eu tô quase morrendo, eu tô quase morrendo Eu tô quase morrendo Eu tô quase morrendo Eu tô quase morrendo Ah, bosta, mano Tô muito preso aqui, mano Ah, isso era também Jugué a granada errada Puta que pariu Ai, carai, carai, carai Ai, me matei, mano Nossa Pera Sério, eu fui jogar a granada batendo no negócio e eu morri É NPC, mano É NPC, mano É NPC, mano O NPC aqui é muito forte Ô, Nofaxu, vê se consegue me levantar aqui, mano Eu vou me esconder aqui, ó É só segurar F Vai, Nofaxu, Nofaxu, segura F Nofaxu, F Em mim Nofaxu Boa, garoto Ih, o cara preparou a submachina Esconde, esconde, esconde Vem 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 Fica de boa Quando o cara armar a metralhadora, não dá cara Ele tá muito com o pé na cova, mano É só cover o ratão com o espaço Cover, cover com o espaço Matei 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 um também Ele dropou o loot Ele dropou outra coisa lá também E é skin Bom Eu também não sabia não Eu entrei de bobeira Mano, eu tô bolado Eu preciso exportar Puta, é verdade Esqueci o Nofaxu Deixa eu ver se dá pra dropar aqui, Nofaxu Pera aí Vem cá Vem cá Vem cá, vem cá Deixa eu ver se eu tenho Eu tenho tempo Vem cá Vem cá Não Mas o item Os dois podem pegar Caralho, olha isso aqui mano Arma dourada mano Pô, tô de calça nova Quero mandar essa porra pro Hank Sou assim Vamos pegar uma extraction Vamos pegar uma extraction Vamos pegar uma extraction Namorado, porque eu tenho que eu sou careca Não tem como crescer o cabelo não, nego? Não, nego Mas vai resetar, fica tranquilo Tá nascendo de novo Caramba 4,65 Cuidando aquela metralhadora Pô, preciso Ó, eu no Faxu Tem carga também Pra gente mandar pro O aviãozinho show Cês tão no lugar que tem loot aí? Ou eu estou ali? A gente tava na... Não, na safezão Ô, Drizzi, 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 Drizzi Tem alguém que não tem, ó É uma Burst Fire MP5 Uma MP5 Ó, tem ali É NPC ali, ó NPC ali, ó Vai, vai, vai Tô vendo já, escaneei todos Amigo É só pra você que apareceu Que a gente viu na E3 É, né Ficou pra história mesmo Ah, não, mas tá bonito no PC, velho No console tá mais fraco Não, mas comparado, mano Ah, não, é Não, caiu um pouco Mas, mano, tá bom, velho Caiu um pouco? Isso virou desenho animado, f... Porra Cara, esses dois é girado pra caralho, mano Jogava Super Nintendo lá, oito bits Você não reclamava Ó, tem uma box aqui, ó Tá, mano O problema é vender filé mignon e entregar biscoito, tá ligado? Ó, ninguém pegou o item que tava lá no chão É só pra você Ah, caiu, caiu Ah, é pro player Eu não sabia não, velho É NPC, NPC, NPC Me salve aqui, Drizzi Dá uns vão usar a vida aí que eu vou te salvar Ah, eu consigo te reviver, o Stoller? Ou estere, quer dizer Não dá pra te reviver se você tiver... Não, é porque ele não tá rogue Ó, cara aqui na minha direita Na minha direita que eu fui da puta, velho Fala, fala Fata Ô, Drizzi Figa, mano Caralho Olha o Stoller Ô, Drizzi, correta aí Filho da puta, mano, na moral Mano, esses caras nível 8 tá... é forte pra caralho Vai, calma Tu rascou, show Entregaram fofura de churrasco, tá ligado? Nossa, caiu de novo Tô indo aí, Starris Tô indo aí, Starris Tô indo aí, Starris Mano, até descaragar Fica difícil matar esses caras Fica com esse ferro, mano Dá uma volta nesses caras aqui Batei 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 Nossa, dropou item raro pra mim Dropou item raro pra mim Dropou item raro pra mim Pra mim também Ó o cara aí, velho Tem NPC, gente Tem boss Ah, peguei uma mochila Nossa, eu preciso muito levar isso aqui, mano Eu também, mano Vamo lá Vou tomar uma mochila pra mim Pera aí Por que eu fiquei rolling? Atirou no Starris Atirou no Strollen Pera aí, espera Ah, lotou meu inventário, mano Preciso urgente Atirou no Strollen? Que hora que eu atirou no Strollen? Não, tá pô Calma, 1, acabou Acabou o rolling Acabou, acabou, acabou Pera aí, deixa eu só ver o loot Se você tá saindo chique Deixa eu ver que eu consigo drogar É graça do caralho É muito pesão, mano Como é que funciona? Vai voltar pra aquela extra que a gente tava lá, mano? Vamo Vamo lá, vamo lá Eu não tô entendendo nada, cara Como é que eu vejo essa porra aqui? I, é o I, é o I Ah, os caras não explicam pra gente, porra É, mano Tô entendendo merda, hein Ah, amigo É, mano, eu quero sair hoje Enquanto eu apertava Mano, toma essa aí Tem um vídeo de meia hora quando você abre o jogo Que não dá pra pular Como que você não sabe nada do jogo? Mano, na moral Que que acontece? Eu comecei a ver esse vídeo sair do jogo Quando eu voltei, não tinha mais o vídeo Tô de sua, velho Eu tô com um monte de explosive bullets Tem um cara aqui, tem um cara aqui Tem um cara aqui, tem um cara aqui Tem um cara aqui, tem um cara aqui Tem não, tem não, tem não, tem não Tem não, tem não, tem não É o Patife, Patife Tem que falar que eu não vi porra nenhuma do vídeo Eu fui beber água e voltei Eu também não vi nada Eu só aprendi na raça, mano Apesar que eu joguei um pouco do single player, ele ensina Eu não joguei nada, né Eu entrei direto no PVP Num bagulho ir fervendo E tô com o rei atrás disso até agora Mano, eu peguei Eu peguei uma mochila com uns 50 slots rara, mano Se eu der extract nessa porra aqui Eu vou ser a pessoa mais feliz do Brasil Até domingo, né Que acaba o beta e você perde isso Já pensou se não vai? Podia manter, né O jogo de loot assim é muito mancado Fazer a galera ficar looteando de besta, né É, o Destiny foi assim, mano Pegava bagulho pra caralho e tomava no cu É ninguém Mas a Ubi é mais de boa com isso, né Bati em Final Facts, para aí Para aí, para aí Vai, vai Todo mundo se posiciona Todo mundo se posiciona aí Mesma posição Vai, 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 vai Ó, tá vindo o scrubbing lá, ó Tá vindo o scrubbing lá, ó Tá, tá rogue Tá Tô de olho nele Não, ele passou reto Passou reto Passou reto Passou pra esquerda Tá na rua É, foi embora, foi embora Vou dar uns tiros nele Ele tá com 44 de rogue Ele tá voltando agora Ele tá voltando agora Eu tô na snip aqui Atirar nele Eu cheguei no lugar aqui Onde tem trumpet e itens O cara quase cheio no stolen agora Eu acho que não quero ver É só mirar, mano Isso, tá, beleza Nossa, eu quero muito extrair essa porra, na moral Sério, sério, olha ali, sério Essa ruim mesmo que está indo O cara vai dar uma volta pra ele Ué, as costinhas Nossa, mano, eu preciso muito Eu preciso muito extrair essa porra, velho Eu preciso muito extrair essa porra, velho E essa jaqueta branca, show aqui Cê viu? Tô camufladíssimo aqui na neve, rapaz Na última beta eu peguei um sobretudo branco, mano, animal, velho Caralho, esse tempo, filho da puta que não passa, mano Nossa, dá falta 15 segundos Aí Drizze, eu peguei uma RPK rara, mano Você viram? É, essa aí foi uma das primeiras que eu peguei também Eu peguei a RPK rara Ela fica mó bosta, não fica feliz não Ela é boa, velho É, nesse nível aí, mano Nossa, como o Drizze é babaca, né, mano Na moral Ele consegue Mano, eu só não quero dar esperança pro garoto, mano Vai, 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 vai Vai, não tá indo, pô Aí, foi, 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 foi Vai, posiciona, posiciona geral Eles podem roubar quando tá na cordinha? Não, né Não, na pardinha não Como é que posiciona? Ready to bring it on board Se eles matarem a gente e eles não ganham 8, a gente também não ganha Extraction complete Oh, delícia Ah, eu vou terminar esse segundo vídeo com a galera assim, porque Como é que posiciona essa porra? Coisa foi boa, né Um peço, amigos Fui Tô pequeno, Fax